Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, olha só o Adopt me atualizou, como assim Mazinha Amor? Isso mesmo gente, o Adopt me atualizou e pra promoção de primavera, onde vai ter um minigame, novos pets, novos temas, né? Veículos, brinquedos, e a gente vai tá te mostrando tudinho aqui nesse vídeo, como assim? Galera do céu, e eu tô aqui com esse gorila, né? Que que Mazinha Amor tá fazendo com o gorila na nova atualização? Gente, tô tentando fazer um neonzinho aí pra transformar ele num novo pet aí, bem top, bom, mas depois eu mostro pra vocês. O que que eu queria tá fazendo agora? Agora eu vou comprar uns ovinhos aqui, né, gente? Pra tá fazendo o vídeo, e também vou estar participando do minigame, né, cara? Como assim? Óbvio que a gente vai participar do minigame, mano. Aí basicamente, vamos primeiro comprar os ovinhos, né, gente? Vamos tá comprando aqui, ó, 16 mil, cara, como assim, cara? Vamos dar aqui, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né, mano? Agora vamos tá comprando de novo, né, cara? Porque só aquele tanto ali não deu, eu tava indo comprar o pet, eu me lembrei, não, cara, não tem o suficiente, querida, volta lá. Aí, beleza, vamos tá aqui comprando, né? Agora acho que vai, gente, beleza? Aí vamos pegar o que primeiro? A lebrezinha, mano, a lebre é muito fofa, cara, meu Deus do céu. O cara também se foi. Tchau, ovo. Se foi todos os ovinhos, né? Mas olha aqui, mano, valeu muito a pena, cara, ela parece um chocolatinho, um coelho de chocolate. Eu não sei, gente, eu gosto muito de lebre, gente. Na minha infância, eu vi algumas vezes lebre pessoalmente, é muito bonitinho esse pet, né? Olha só como ele ficou fofo. Não, e no colo, ela fica assim, com as mãozinhas assim, né? Aqui eu já botei ela vestida igual eu, né, tal mãe, tal filha, né, gente? Gente, ó, é, sempre faço isso aqui, né, mano, muito top que fica. Aí, basicamente, vamos fazer o que agora? A gente deu uns prints ali, né, cara, que não sou um bobo nem nada. E, gente, o Adopt Me já retweetou, galera, lá, fiquei muito feliz, gente, ó. Tá todo mundo aí de parabéns aí. E, basicamente, fazer o que aqui, mano? Vamos jogar esse joguinho, esse joguinho, não, né? Mas, irmão, esse joguinho, vamos jogar esse joguinho aqui, mano. E vamos ver qual que é desse jogo afinal, meu povo. O que que tem que fazer aqui afinal? Não sei, vamos descobrir, mano, vamos na fé. Vamos descobrir aqui, beleza, já saí ali. Só que eu vou estar jogando com duas contas, né, gente? Então, meu Deus, fica meio esquisito aqui, mas tá, vamos lá. Vamos botar um patch ali, aí vamos fazer o quê? Vamos vestir esse patch com qualquer coisa, gente. Eu não vou me apegar muito. Ali tá escrito elegância clássica, né? Mas eu vou botar qualquer coisa, gente. Tipo, meu Deus do céu, gente. O Mega Albino eu coloquei ali porque que ele tá normal. Ele não ficou mega, vocês viram? Não sei, tá meio bugado isso aqui, cara. Mas tá, vamos lá. Vamos seguindo aqui, né? Vamos seguir o raciocínio do jogo. Tô colocando as coisas bem aleatórias, mano. Meu, não vai ganhar. Sinto muito, minha querida, não vai ganhar. Mas tô colocando uns negocinhos bem aleatórios ali, né? Vamos ver o que mais, gente, que eu poderia... Ah, lá tá. Agora eu tô lá na outra conta, mano. Vocês tão vendo lá aquela minha conta secundária. Olha o bicho lá, mano. Meu Deus do céu. Tô colocando as coisas muito nada a ver. Mas beleza, cara. Agora é a hora da votação aqui. Gente, foi muito difícil porque no começo eu entrei só eu e a minha conta, né? Então só de duas pessoas não dá pra jogar, gente. Tem que ser mais de duas. Aí agora vamos ver aqui, né? Como que vai ficar, gente? Aqui é eu votando lá com a outra conta. Olha a pessoa bem louca correndo lá votando. E depois vai chegar a minha vez de votar com a conta principal. Gente, o jogo é bem simples, na verdade. Mas eu acho que é mais fácil jogar em servidor público, tá? Já vou mandar a real pra vocês isso aqui. Na minha opinião, claro, né? É mais fácil. Acho que a pessoa ir pro servidor público mesmo, mano. Porque no privado é meio complicado aqui, né? Com as contas altas. Mas, ó, gente. Gente, eu consegui 375 ovos. Meu Deus do céu, gente. Mano, é muito pouco ovo. É muito pouco, gente. É muito pouco ovinho. Mas tá, vamos na sorte. Vamos na fé, né? Vamos na fé, cara. Aí que a gente vai conseguir. Meu Deus, fui empurrada por mim mesma pra fora do círculo, né, gente? Aí lembrando que também, né? Tem umas coisas muito bacanas, muito legal aí. Que é os acessórios, gente. O novo carro eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho agora, né? Porque eu vou estar saindo, gente. Gente, aí eu vou fazer esse vídeo um pouco mais rápido hoje. Porque eu quero voltar, né? Conseguir mais ovinhos. Que tá pobre a Mazinha Mona. Depois de 35 mil ovinhos, ficar só com 375. Gente, olha as coisinhas. Que coisa mais linda, cara. Muita coisinha bacana aqui, né, gente? Que a gente vai olhar com o tempo aí no próximo vídeo. Agora a gente tá passando aqui, cara. A gente tá passando aqui. Muito flash, cara. Que eu quero ir lá conseguir mais ovos, né? A gente quer ir jogar, quer conseguir mais ovos. Então, eu vou deixar pra fazer um vídeo mais... Um pouco mais demorado depois, beleza, gente? Então, fica ligado aí no canal. Olha essa pelúcia de nuvem, mano. Meu Deus, gente. Meu Deus, que coisa perfeita. E esse carro, então, cara. Como assim? Olha esse carro aqui, mano. Não, esse carro... Mano, sem condições, né? Muita fofura, gente. Quebrou minha tela. Quebrou minha tela. É muita fofura, mano. Igual as meninas falam. Tipo, cara. Muito top. Muito top de verdade, gente. Gostei bastante aí. Aí, vou estar fazendo o quê, gente? Vamos achar aí... Onde é que está a lebrezinha? Vamos pegar a lebrezinha aqui. Fofinha, né? Que coisa mais linda. E, gente, também não podemos esquecer aí o que que tem a promoção, né? Aí que está rolando também. Gente, quero aproveitar e comprar umas poções. Já falei isso pra vocês, né? Então, você vai escrever o quê nos comentários? Você vai deixar seu nomezinho do Roblox, né? Gente, que é o principal. Meu Deus, cara. Como assim? É o principal? E você também vai dizer aí o que que tu achou da atualização, cara? Você gostou? Você odiou? Você gostou mais ou menos? Conta tudinho aí pra mim nos comentários com as suas palavras. Beleza, gente? Eu vou estar lendo todos os comentários. Vou ficar vindo várias vezes por dia ler os comentários aqui. Então, gente, vamos fazer o quê? O que que falta fazer, Mazinha Amor? Essa Mazinha Amor não está esquecendo de nada. Acho que está esquecendo, né, gente? Que é o quê? É a promo, gente. A promoção, a promo. Cara, como assim é a promo? Olha aqui quanta coisa baixou, né? Fora que algumas coisas estão saindo do jogo, né, gente? Que é os dois pets. Que é o pavão, o leão. E também aquele... Aquela biga, aquele... Né? Aquele veículo também está saindo do jogo. Então, a última oportunidade pra gente ser... Eu, no caso, já tenho todos, né? Pra gente ter eles. Eu já tenho todos. Aí, esses eu não vou estar comprando. Mas poção, amiga. Poção, amiga poção. Se prepara que daqui a pouquinho já vou te comprar. E basicamente é isso, galera. Vamos aproveitar a dualização. Vamos trazer muita positividade aí pra todo mundo, né? Porque a gente está aqui pra fazer isso, né? Então, se você gostou, deixa o seu likezinho. Vai estar apoiando o seu youtuber aí, né? Não esqueça de deixar os comentários que eu pedi. Seu nomezinho é o Vallox. As interações que eu pedi. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí